Quando a gente pega na Bíblia, desde o começo dela até o final, a gente vê que Deus amou e odiou. Já vou explicar o que é esse odiou. Que Deus honrou e desonrou. Está escrito, eu honro quem me honra e os que me desprezam serão, não tem jeito, vão ser desmerecidos. Não é que Deus quer tratar a pessoa assim, mas ele tem que tratar diferente. A maior injustiça que existe é a igualdade. Quem tem mais de um filho? Você ama algum mais do que o outro? Você ama todos? Iguais. Mas você trata todos da mesma forma? Hã? Hã? Se o Zezinho fizer arte, a Mariazinha não, mas o Zezinho fez arte. Você bota os dois de castigo? Por que não? Porque seria injusto você tratar os dois da mesma forma. Quem foi que fez arte? Foi o Zezinho. Olha, ele aprontou. Vai ficar de castigo. Você não vai botar a Mariazinha de castigo porque ela não fez arte. Então, você vai tratar cada um da maneira que eles tratam, da maneira que eles agem. Sim ou não? Sim ou não? Você tem três filhos. Um passou de ano, os outros dois não. Você vai tratar os três da mesma forma? Se você fizer isso, você vai criar um problema com seus filhos. Tratamento é diferente. Não tem jeito. Não tem jeito. Você coloca de castigo, você exorta, você chama para conversar. Então, a gente vê no decorrer da história, Deus dando e Deus tirando. Deus de perto e Deus de longe. Deus que levanta, mas Deus que derruba. Deus que vai agindo de acordo com a ação de cada pessoa. Deus que aprova e Deus que reprova. Quem está entendendo? Em Malaquias, no capítulo 1, a gente vê isso claramente. Olha só. Capítulo 1, versículo 1. A ingratidão do povo. Olha o começo do texto. A ingratidão do povo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Acharam aí? Peso da palavra do Senhor. Essa palavra foi uma palavra pesada. Olha só. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós, dizeis, em que nos tem amado? Não era Exaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Leia alto. Todavia, amei a Jacó e odiei a Exaú. E fiz dos seus montes uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Olha o que Deus falou. Eu amei Jacó e odiei Exaú. Ô bispo, Deus odeia as pessoas? Deus odeia? Não, Deus não odeia. Você tem que entender o que a palavra de Deus está dizendo. Quando Ele fala que amou Jacó e odiou Exaú, Ele amou o que Jacó fez. E odiou o que Exaú fez. Está dando para entender? O que Exaú fez? Você sabe da história, não sabe? Ele desprezou a bênção de Deus, a bênção da premogenitura, por um prato de lentilha, por uma refeição. Trocar o Espírito Santo, a bênção de Deus, a bênção de Deus, por um prato de lentilha, que você come agora, daqui a pouco está com fome de novo. Sim ou não? Quantas pessoas que se afastaram de Deus, porque não alcançaram a resposta que queriam. Ah, pessoal, isso dá raiva. Não é ódio da pessoa, é raiva daquilo que ela fez. Quem é pai e mãe aqui, e de repente tem um filho preso, você odeia o que o seu filho fez. Você não odeia o seu filho. Você vai lá visitar ele na penitenciária. Passa por uma guerra desgraçada. Eu sei o que é isso. A gente já atendeu várias pessoas assim. Você não odeia o seu filho. Mas odeia o que ele fez. Quando ele fala que odeia a Esaú, é isso. E olha o que que Esaú colheu. Não teve nada. Não alcançou nada. Só dor, sofrimento, vergonha, humilhação. Mas olha o que, o que Israel alcançou. Olha pra mim, eu vou ler o texto de Isaías. Eu vou ler o texto de Isaías. Quero que você olhe pra mim, que a gente vai voltar aí ainda, onde a Bíblia está aberta. Olha pra mim. Porém tu, ó Israel, servo meu, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Olha que forte. Não era Abraão que vivia dizendo, eu sou amigo de Deus. Era Deus quem falava, eu sou amigo de Abraão. vai ser muito forte. Não era Abraão quem falava, eu sou amigo de Deus. Era Deus que falava, Abraão é meu amigo. Será que Deus pode falar isso de você? Poxa, eu tenho na fulana, no fulano, um amigo. Amizade vem de tratamento íntimo, tratamento diferenciador. É diferente. Você tem conhecidos, você tem colegas, e você tem amigos, tratamento diferenciado. Deus não faz acepção de pessoas, mas o tratamento que ele tem é mediante a ação de cada pessoa. Quem está entendendo? Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os meus, os seus mais excelentes, e disse, o que ele falou? Tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca, o quê? Nunca te rejeitei. Já a Esaú, ele falou, te odiei, eu te rejeitei. Por que esse tratamento diferente? Porque Jacó lutou para receber o que Deus queria dar para ele. Amém? A gente vê que tem gente que busca o Espírito Santo com tanta força. Ela faz jejum, ela faz voto, ela faz propósito, ela se afasta de más companhias. O caso de Esaú não foi um grande problema, foi? Foi? Ele matou alguém? Ele roubou alguém? Ele traiu? O que ele fez? Ele comeu uma comida, ele comeu um prato de lentilha, mas a intenção dele era desprezar o que Deus tinha para ele. Tem gente aqui que está desprezando o Espírito Santo, porque está colocando a família em primeiro lugar. Está desprezando o Espírito Santo, porque está colocando a vida amorosa em primeiro lugar. Está desprezando o Espírito Santo. Eu já vi gente, por que você se afastou da igreja? Ah, bispo, porque o que eu pedi não aconteceu. Vem cá, sua vida com Deus está baseada em resultado? Minha vida com Deus não está baseada em resultados que eu tenho ou não. Minha vida com Deus está baseada em relacionamento. Em quê? Relacionamento. Eu tenho um tratamento diferente com Deus. Quando eu faço algo que eu sei que aborreceu a Deus, eu fico triste, eu fico aborrecido, e eu oro, eu boto a cara no chão e eu peço perdão. Tem gente que peca e não se sente mal. É. Tanto faz como tanto fez. Está errado, pessoal. A nossa vida com Deus não pode ser na base de resultado, porque se for, você vai trocar Jesus por um resultado melhor. Vai trocar por um prato de lentilha e vai ser desprezado. Você quer ser desprezado? Você gosta de ser desprezado? Então para de desprezar a Deus. Deus tem tanto para te dar. Você não tem ideia do que Deus quer fazer na tua vida. Isaú teve nada. Mas Jacó, põe o versículo de novo. Aí ele diz, não temas, porque eu sou contigo. As últimas linhas. não te assombre. Olha só que legal. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Rapaz, você é forte demais. Sabe o que é Deus te ajudar? Você acorda de manhã já com vantagem, porque Deus vai te ajudar naquele dia. Isso é violento. É Ele que te ajuda. Mas isso não aconteceu porque você nasceu num dia que o signo é tal. Nada disso não. Isso não aconteceu por sorte. Isso aconteceu porque você está mantendo o relacionamento com quem? Você está tratando Deus diferente. Quem quer essa diferença? No versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias. Põe no telão, fica mais fácil. Vamos lá. Então aqueles que temeram ao Senhor, aqueles que temeram ao Senhor, que tinham o quê? Temor, relacionamento com Deus. Falavam frequentemente um ao outro e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. então aqueles que me temem, eu vou lembrar deles. Olha só, olha só o que o seu tratamento faz com Deus. e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupaloei como um homem poupa seu filho que o serve. Não é só porque é filho. É filho e faz o quê? E o serve. E então voltareis e vereis, vereis, você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, ponto e vírgula, entre o que serve a Deus e o que não serve. É vista a diferença naqueles que tratam Deus diferente. Se você voltar alguns versículos, Deus fala aqui ele fala das palavras que ele ouviu daqueles que tinham temor. Por exemplo, aquela pessoa que está passando por uma luta e o diabo sopra na cabeça dela assim, sai da igreja. E ela diz assim, eu nunca vou abandonar Jesus. Quem está ouvindo isso? Deus está ouvindo isso. Deus está ouvindo. Quando diante de uma situação de pecado, de erro, você diz, eu não vou desagradar a Deus. Ah, mas não tem ninguém olhando. Não, espera lá. Deus está vendo. Eu não vou desagradar. Deus está ouvindo o que você fala e Deus também ouve o que você pensa. No versículo 13, olha o que Deus fala com outro grupo de pessoas. As vossas palavras foram agressivas para mim. um grupo de pessoas tem acesso à presença de Deus porque teme a ele. O outro grupo ele diz, vocês foram agressivos no seu falar. Tem gente que insulta a Deus com a boca dela, com as atitudes dela. Aí ele diz, vós tem dito, inútil é servir a Deus. Isso é muito forte. tem gente que acha inútil o que ela faz na igreja. Não faça isso não. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Para que a gente tivesse uma vida diferente nesse plano e a salvação a vida eterna.